Opa, e aí, Obscurus? Bom, hoje vamos falar aí de um nível das backgrounds, porque... Eu já deveria ter falado dele há muito tempo atrás, mas eu resolvi falar dele hoje, não sei o porquê, mas enfim, hoje vamos falar aí do nível Paul Runs, pra quem não conhece aí, vai conhecer, e pra quem já conhece, bom, vamos falar dele aí hoje, enfim, fiquem aí no vídeo e conheçam o nível Paul Runs. O nível Paul Runs é um amplo complexo de salas interconectadas e corredores ligeiramente submersos em água, ondulante e morna. Cada área do nível varia muito em tamanho e estrutura, variando de piscinas e corredores uniformes a áreas mais abertas e com formas anormais. As paredes, tetos e pisos do nível parecem ser construídos com o mesmo azulejo de cerâmica branca, com o único desvio dessa cor sendo o tom azul esverdeado da água. A arquitetura do nível Paul Runs é variada, mas de natureza rigorosa. É assustadoramente pura e não se desvia de uma regularidade ordenada. Embora a finalidade de cada área seja difícil de determinar, elas são grandes demais para servir adequadamente à função de uma piscina. A anormalidade do nível Paul Runs, a geometria de... anula qualquer propósito que possa servir. Pilares se projetam para fora da água, em certas áreas, muito grandes em quantidade para justificar sua quantidade. Áreas submersas maiores não possuem uma saliência para sair da água, onde normalmente se espera. A luz é lançada de ângulos irregulares, deixando algumas áreas completamente escuras, e escadarias descem diretamente em poços profundos de água, possivelmente dando a impressão de que a água não estava originalmente presente. As entradas para essas áreas profundas são normalmente encontradas na forma de escadas descentes ou em buracos subaquáticos diretos. É estritamente aconselhado evitar explorar essas áreas devido ao seu perigo inerente, sendo que são completamente desprovidas de luz e, portanto, têm terreno não mapeado. Sem o equipamento adequado, pode-se facilmente se perder ou até se afogar nas profundezas do nível. A tempura toda da água é extremamente consistente, mesmo nas áreas escuras do nível, onde nenhuma luz chega. A água ainda está visivelmente morna. Após a investigação, foram encontrados vestígios de sal, epsom, sulfato de magnésio, na água do nível Paul Rons. Estes compostos, ao envolver o corpo por um longo período de tempo, têm um efeito naturalmente relaxante, aliviando os músculos e outras dores corporais na maioria das áreas. Junto com isso, vestígios de vários compostos desconhecidos também foram encontrados, presentes na água. As propriedades dessas substâncias permanecem enigmáticas, mas suspeitam-se e contribuam para os efeitos de alívio da água, que foi declarada anômala. Por meios desconhecidos, uma ondulação mínima e constante está presente na água que cobre o nível Paul Rons. Apesar de não ser perturbada, não se sabe se esta ondulação se origina de um certo ponto do nível, ou se é uma propriedade inerente à própria água. Embora alguns errantes teorizem que o nível pode ser tão grande que desenvolveu suas próprias forças de maré, o som é severamente alterado no nível Paul Rons. Pandarios são afetados de várias maneiras. Os efeitos mais comumente relatados são todos os ruídos caindo rapidamente, não encoando como normalmente faria e se sentindo silenciados, ou amortecidos. Suspeita-se que isso se deva principalmente ao som da água, que se comporta de maneira sutilmente não ortodoxa. Em certas explorações, o som da água é relatado como silencioso, quase calmante, enquanto em casos mais raros, rapidamente se torna intrusivo e abafa outros sons. A causa dos efeitos subjetivos da água ainda está sendo pesquisada, embora se teorize que os diferentes efeitos podem resultar da vida ou da história de alguém. As entidades no nível Paul Rons Entidades É totalmente desprovido de vida. Nenhum encontro com entidades ou outros andarinos foi registrado no nível. Não se sabe se isso resulta de uma propriedade de isolamento anteriormente desconhecida do nível Paul Rons, ou se o nível é tão enigmaticamente grande que não é possível encontrar outro dentro dele. Além de falta de vida animada. Uma entidade foi descoberta no nível, que é a Peste Hidrolítica. A Praga de Hidrolite A Praga de Hidrolite, ou a Peste de Hidrolite, normalmente é chamada simplesmente de Hidrolite, é uma bactéria localizada na água, das áreas mais escuras do nível Paul Rons. A doença espreita em torno de corpos de água, não tratados e estagnados, sendo mais comum em piscinas abandonadas. Pode aparecer devido a múltiplos fatores ambientais, e no caso de piscinas, espalhar-se rapidamente devido à falta de cloro. A hidrolite é transmitida principalmente por partículas transportadas pelo ar, contendo a bactéria, ou pelo consumo de água contendo a doença. A doença tem vários sintomas, incluindo fraqueza, febre alta, dor intensa e possivelmente delírio. Se infectado por um longo período de tempo. Devido à natureza do nível Paul Rons, a discriminação interpessoal da hidrolite não é uma preocupação, mas os efeitos dos sintomas podem ser agravados no nível devido à falta de disponibilidade de medicamentos. Colônias e postos avançados Devido à falta de incentivo geral, suas possíveis propriedades isolantes, e o fato de seu terreno não permitir assentamentos permanentes, não existem postos avançados no nível Paul Rons. Entradas e saídas do nível Paul Rons Entradas Certos locais sob a água do nível 7 podem levar a este nível. Áreas submersas do nível menos 132 podem levar ao nível Paul Rons. Os túneis curvos no nível 67 geralmente levam a túneis neste nível. Nocliping, através de certas piscinas do nível 997, levará a este nível, sendo mais comum em piscinas com telhas cerâmicas. As entradas para o nível Paul Rons podem ser encontradas nas áreas de... Do nível 30 Saídas Padear pelas áreas escuras e sombrias deste nível pode levar alguém ao nível 37.1, um subnível do nível 37, normalmente sem que alguém perceba. A imersão na água do nível tem uma rara chance de ressurgir nas piscinas do nível menos 33 ou do nível menos 34. Corredores longos do nível Paul Rons, normalmente levam as salas de trabalho do nível 4. Certas áreas submersas do nível podem levar ao nível 67 ou nível menos 132, em conjunto com as entradas. E depois disso tudo, a minha única pergunta é, será que as Paul Rons realmente são boas para se viver? Eu acho que não, mas comentem aí por favor, eu vou amar ler os comentários. Até o próximo vídeo, obscuros. Tchau. Tchau.